E a mensagem de hoje intitulada O Valor de Cada Um Narra uma lenda indiana que um homem foi contratado para levar a água do córrego à residência do seu amo todos os dias. A sua tarefa consistia em encher um grande recipiente com a água cristalina. Para isso, lhe forneceram dois potes, amarrados com cordas a um pedaço de madeira especial que ele carregava aos ombros, um de cada lado. Todas as manhãs, mal rompia o dia, lá estava ele enchendo os potes de barro, caminhando pela estrada e realizando o seu trabalho com muita alegria. Passados alguns meses, o trabalhador observou que um dos potes rachou. Assim, no trajeto do córrego até a casa do seu senhor, muita água se ia, perdendo pelo caminho, de forma que em vez de chegar com dois potes cheios, ele chegava com somente um e meio. Numa manhã, o servidor foi surpreendido pela fala do pote rachado que lhe perguntou porque ele não o substituía por um novo. Ele estava rachado, perdia muita água, não servia mais. O homem, entusiasmado, lhe respondeu. De forma nenhuma, considero você inutilizado para o trabalho. Você talvez não tenha se dado conta, mas vai sempre pendurado do meu lado direito. O fato de você ir derramando água pelo trajeto fez-me perceber que a terra daquele lado ficou umedecida, mas verde. Então, vendo a terra assim, tão disposta, arranjei algumas sementes de flores e assemeei. Se você prestar atenção, verificará que do lado direito há um canteiro de flores belas, perfumadas e coloridas. Graças a sua rachadura, transformei o caminho em um jardim agradável. Mas o pote voltou à carga. Contudo, o seu amo está sendo lesado e não deve estar gostando nada do seu desempenho. Você foi contratado para levar dois potes cheios d'água e chega somente com um e meio. Novamente, o homem respondeu, feliz. Ao contrário, cada dia meu amo mais aprecia o meu trabalho e a minha dedicação. Desde que as flores começaram a surgir na sua profusão de qualidades e encantos, passei a colher algumas, levo-as com cuidado e as deposito no vaso da mesa da sala do meu Senhor. Ele se delicia com perfume e já o surpreendi mais de uma vez a acariciar as pétalas das flores encantado. A semelhança do pote rachado, alguns de nós nos sentimos inúteis na vida. Parece-nos que não somos importância a ninguém e nada de útil ou bom fazemos. Mas não é verdade. Pensemos em quantas vidas influenciamos com a nossa presença. Pensemos o que, mesmo com os nossos poucos recursos, podemos realizar a bem de quem vive à nossa volta. Quem dispõe de voz pode usá-la para cantar uma canção e alegrar a vida, o dia. Quem dispõe de braços pode estendê-los na direção do outro e agasalhá-lo nos dias da adversidade. Como um colo de mãe protege o filho. Quem tem pernas saudáveis pode direcioná-las no caminho da carência e aliviar dores escondidas em casebres, barracos e ruas. Quem tem um coração que ama pode modificar o mundo, começando pelo seu local de trabalho, seu lar, sua rua, sua comunidade. Obrigado.